E olha quem está aqui também, a minha madrinha do Ladies of the World, Giovanna Tasca de Criciúma, Santa Catarina. Gi, que festa é essa? Delícia, né? Esse encontro, essa energia, essa mulherada toda reunida, mulheres de todo o Brasil, centro-oeste, do sul, daqui de São Paulo, do Rio, de Minas, do Nordeste. Tá uma festa linda aí, esse encontro, então, show de bola. Que bom que você está aqui. Tem mais novidades por aí, acompanha com a gente.